E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo que é galera de Farm Simulator 17 Com mais um apresentando o mod que tem a ver com madeiras galera Peguei a ponce rapidinho aqui, cortei umas arvorezinhas Que é galera de uma ponce, obviamente né O jogo tem essa aqui, a ponce búfalo Só que assim, você tem que carregar manualmente cara E é chato né E essa daqui galera, é uma ponce que auto se carrega né Vamos lá, vamos ver né Como sendo a roda padrão, é igual o original do jogo Só que se carrega, pelo menos eu acho Bom, se bem que se esse vídeo tá indo pra vocês É que ela funciona né Galera, o principal, o fato básico cara Tem vezes que eu gravo muitos vídeos aqui Vamos com essa daqui de largata né Só mudei isso aqui mesmo galera Muitas vezes eu começo, começo a gravar o vídeo aqui O mod não funciona Para a gravação, ou seja, perdeu o vídeo cara Então, vamos ver se vai funcionar cara Esperamos que sim né cara Vamos lá, vamos ver Tá Ó Ó, não fez nada Tá, direita, esquerda Vamos aqui, direita, X Tá Start Como é que funciona cara Tem uma medida exata pra carregar isso? Ó Ó Ah lá, ó B Ah tá B Tá E aí Não vai carregar cara? Como assim? Como é que funciona? Tá E X agora Ué mano Será que tem o comprimento correto pra ela carregar? Eu cortei aqui com 8 metros Será que é isso? Ó Pressionei B X É, no caso o X descarrega E o B era pra carregar né Eu devo estar fazendo alguma coisa de errado aqui cara Bom, deixa eu cortar galera aqui Uma Na outra medida Pra mim ver isso daqui Galera Milagrosamente Um coisa Meio que subi Ó lá Como assim? Ué Agora eu não tô entendendo nada galera Olha isso Ah Tem a medida correta galera Tem a medida correta velho Vamos ver esse daqui ó Entendi galera Esse aqui eu acho que vai ser de 5 Eu acho que esses daqui vai ser de 5 metros Vamos ver Vamos testar aqui Vamos cortar mais um pouco de 5 metros pra ver Vamos lá Eu acho que é isso cara Achei que não ia funcionar um monte cara Mas tá funcionando sim X Vamos cortar com 5 metros Ah Y Beleza Mudamos pra 5 metros Eu acho que é 5 metros né Tá Esse Ó Só Ah Não Não deu Aqui ó Esse aqui 5 metros Aí esse aqui na frente 6 metros Tá Beleza Vamos ver agora Vai Entra Ó Stop Já tá Já tá pra carregar automaticamente Vamos ver E aí Ó Ó lá galera Exatamente ó 5 metros Ele carrega E com 6 metros Não carrega Tem que ser Cortar todos os troncos Com 5 metros Aí você aperta L Aperta as correias No caso aperta B Pra parar de carregar E tá aí ó Uma ponce Que carrega Automaticamente Galera se ela carregasse 8 metros Eu acho que eu ia trazer ela na série Hein cara Mas como ela Não sei Não sei Quem sabe Eu trago aí na série E para Descarregar Eu acho que é só X né Exato ó X descarrega tudo E exatamente galera Todos os troncos Que eu cortei com 5 metros Ela carregou Então vamos aqui ó B Novamente Olha ali ó Só que tem que ficar mais próximo Não ó Foi Ah agora dessa vez Ficou estranho né cara Bom Não sei Não sei como é que configura Esse negócio aqui Pra tá Né Fazendo bonitinho Mas tem aí Uma ponce que carrega Automaticamente Galera Bacana Bacana Mas então É isso aí galera O link pro download desse mod Vai estar aqui na descrição É igualzinha A original do jogo Só que ela carrega Sozinha Então É isso aí galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa seu like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Música 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 Música